A CIDADE NO BRASIL Será que ela é triste? Foi como se nada tivesse acontecido antes disso na minha vida. Como se tudo fosse começar naquele instante. Como se Deus estivesse criando o mundo naquela horinha mesmo. Olha, será que é de louça? O nosso é um amor místico, Beatriz. Será que é de eternidade? Daqueles que nem Deus acaba. De que meu avô morreu? Do coração. De amor? No desfile dos anos. O frio e o calor de cada época. Você não sabe fazer nada direto. Você não é nem capaz de dar conta de seus filhos. Eu estou indo para o Rio de Janeiro e vou ser artista de TV. Ai, cara, toca! Calma! Pachão é droga pesada. Pode até dar algum prazer, mas acaba com o sossego da gente. E se eu pudesse entrar na sua vida. A cada geração. Uma mágica. Mas o pai quer netos, menina. Ele quer um herdeiro para cuidar do circo quando ele não puder mais. É menina. Nasceu! Nasceu! Sem anos, duas guerras mundiais, cinco copas para o Brasil, dois cometas Halley, um século inteiro, a serviço do respeitável público. Deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás e nem jamais, jamais dizer adeus. O Grande Circo Místico. Breve nos cinemas.